Petri e Luíde, ex da meritocracia, tá bom? Vamos ver a meritocracia, então. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caião. E boa tarde, Luíde. A minha questão de hoje é o seguinte. Eu sempre estive mais alinhado aos ideais liberais. Sempre achei o caminho mais lógico. E comecei a ter contato com o mundo comunista, somente com a Deriva, né? Tamo junto. Acompanhando o podcast enquanto trabalho. Então, com os convidados recentes, que eu fui realmente ver algo sobre o comunismo e não só os memes, né? Legal. Eu gostaria de saber como o comunismo enxerga essa seguinte relação. Eu me formei faz pouco tempo como engenheiro. Trabalho com um excelente profissional. E hoje eu ganho cerca de 7, 8 mil reais, que é um ótimo salário. Burgues. E meu chefe... Não é burguês, tá, gente? Tem mais experiência que eu. Tem mais habilidades. Criou o escritor. Só pra relembrar, ganhar dinheiro não te faz burguês, tá? Ganhar dinheiro não te faz burguês. O que te faz burguês é ser detentor dos meios de produção. Viver de renda. Viver de lucro. Se você vive do seu trabalho, você não é burguês. Ouviu? Ouviu? Se você vive do seu trabalho, você é proletariado. Você não é um burguês. Repete com o tio. Se você vive do seu trabalho, você é proletariado. Você não é burguês. Você não é capitalista. Capitalista é quem vive de lucro e renda do trabalho dos outros. Tá bom? Se você um dia parar de trabalhar e você correr o risco de morrer de fome, meus parabéns. Você é da classe trabalhadora. Você é um pobre. No máximo, um pobre premium. No máximo, ali, um pobre platino. Um pobre com acesso à sala do aeroporto que tem ar-condicionado. E você acha que você é o pica porque você tá na sala do aeroporto com ar-condicionado. E por isso você pode destratar todas as pessoas. Não. Não te faz burguês, nem capitalista. Tá bom? Você é o trabalhador, sei lá, né? Platinum Gold Visa Mastercard. Tá? É um pobre plus. Exatamente. Você é um pobre... Não tão pobre. Você é um médio fudido. Tá? Mas continua fudido. ...há 15 anos. Ele trabalha mais também. E ganha mais do que eu. Como vocês enxergam essa relação? Pois eu estou trabalhando bem. Estou ganhando um tanto que eu acho justo. Tá errado. E o meu patrão, embora ganhe mais que eu, eu acredito que ele tenha esse mérito de estar ganhando mais. Como que o comunismo enxerga essa relação? Cara, respondendo assim, eu que não sou, não tô aqui como porta-voz do comunismo e tal. Começou bem. Começou bem. E é uma coisa até que eu sempre reforço, né? Que, pô, eu não sou militante, não tô organizado em nenhum partido, eu não sou nenhum... Eu estudo pouco a teoria, eu acho que esse é um problema que eu tenho, assim, de não estudar mesmo. Então, eu sempre jogo a bola pros meus camaradas que se dedicam a isso. Mas, cara, assim, você e seu patrão, ambos são trabalhadores. Eu não vejo contradição nenhuma, cara. Os dois estão trampando e eu acho que não há bronca nenhuma de marxista nenhum quanto a isso, né? Eu acho que isso, nas suas entrevistas com o Ian, com o Gustavo, isso fica bem claro, assim, sobre exatamente quem é o, de fato, o capitalista mesmo, né? O dono do capital. Boa Lulu, caralho! E não, o cara que tem uma farmácia, um mercado, um salário alto, né? Isso é uma coisa difícil... E é uma coisa difícil de debater mesmo, assim, né? Ah, o que o cara ganha 10 mil reais, ele é rico, né? Caralho, até isso. Não é rico, cara. Ele não é rico porque ele ganha 10 mil reais. Porra, eu... É isso, não tem jeito. Não tem jeito. Prevendo até o Luigi. Não dá. Ah, eu preciso jogar na mega-sena. E isso causa um furdunço, tanto... Até gente esquerda. Como assim? Mas é porque, pô, você pega no Brasil, que você tem metade da população ganhando menos de um salário mínimo, 10 mil reais, de fato, é muito dinheiro. Mas você vai falar que um cara é rico com 10 mil reais? Rico, não é rico, riqueza. Não é. Ele não é rico. Ele ganha bem. Não ganha pouco. Ele não é um coitado que passa fome. Mas não é rico. O que que é, assim... Então, acho que o conceito de rico ficou tão deturpado hoje em dia que qualquer um que ganha bem por mérito... Eu acredito no mérito. Eu não acredito em meritocracia. Mas eu acredito em mérito. Tu não acredita na meritocracia? Não, não. Não, quem acredita na meritocracia tá completamente maluco, né? Por quê? Porque a meritocracia, ela dá a entender que todo mundo, primeiro, tá partindo de um ponto igual. Ela ignora completamente questões... Tem muita gente que acredita, viu? Ô, tipo... A gente acredita que o Paulo Guedes foi um bom ministro? Quer dizer, ele foi, né? Ele foi. Para os capitalistas brasileiros, ele foi ótimo. Verdade, tem essa. Foi sociais, questões culturais, questões econômicas daquelas pessoas. E ela vem de uma ilusão de que todo mundo pode alcançar o mesmo lugar que a mentira. Por exemplo, eu acabei de contar que quando eu comecei na internet, eu dei muita sorte de estar no lugar certo, na hora certa, que foi estar no Twitter no momento específico da história do site que eu tive contato com esses blogueiros, entre eles o Cid e o Cid me escolheu. Cara, o Cid me escolheu. Ele poderia ter literalmente escolhido qualquer pessoa na internet. Pô, eu posso ter feito um bom trabalho? Posso. Fiz o meu trabalho? Fiz. Fazia um bom trabalho? Fazia. Mas provavelmente, com toda certeza, tinha gente muito mais inteligente que eu, muito mais engraçada, muito mais capacitada. Só que o Cid me achou... Então assim, é sorte. Então no meio dessa meritocracia toda, digamos assim, digamos que tinha vários blogueiros que queriam trabalhar com isso, eu tive a sorte de estar lá. Aí tem meu mérito. Meu mérito foi ter feito blog, ter continuado a postar, ter vindo trabalhar, etc, etc, etc. Mas, cara, tem muita gente que... Uma coisa é essa, né? Uma coisa é a gente entender que a gente merece alguma coisa pelo tanto que a gente trabalha e outra coisa é achar que existe um sistema chamado meritocracia, né? O governo daqueles que merecem, tipo, é isso assim, qual que é o critério de merecimento, né? É quem se esforçou mais, né? É quem despendeu mais tempo pra estar lá, pra poder fazer a coisa. Pô, tiozinho que vende sorvete na praia há 30 anos, velho, pô, o cara não tá se esforçando o suficiente, é isso? Ele não merece o suficiente? É isso, né? Qual que é a regra pra colocar essa questão do mérito? Eu acho que faz muito sentido, né? Os liberais defenderem essa perspectiva meritocrática, porque é meio que a transformação da humanidade numa guerra de todos contra todos, né? É meio essa ideia, assim, né? A transformação do sobrevivente, do mais apto, né? Do mais adaptado. E o resto que você foda. É isso. Bem, bem eugenista mesmo. Produz muito mais conteúdo que eu, tá há muito mais tempo produzindo e não tá pegando... Não é porque o cara é ruim? 4K na Twitch. Não. O pior? Ah, eu não acredito, eu não acredito muito em conteúdo ruim. Será? É claro, tem público pra tudo. Ah, não, eu não sou ju... Carisma, tu sabe se comunicar melhor, faz mais piada. Ah, eu não sou juiz de conteúdo, não. Eu não sou muito de... Não do teu ponto de vista, assim. É, mas no ponto de vista geral. Ponto de vista, ponto de vista geral. Você imagina assim, eu lembro uma vez... Livre mercado. Eu comecei a questionar essa coisa de meritocracia, eu era funcionário público ainda. Porque as professoras do ensino público, que eram concursadas na época, elas tinham um salário bom. As professoras concursadas, efetivadas e tal, não a galera do... Como é que era o termo? Tem um termo específico pra professor que são contratados, assim, por... Por um tempo? Por um... Por um ano, assim. Tem um termo. Categoria O. Não, não, não. Não, eles não são... Eles não são efetivados no Estado. Então eles entram... Um frila, o cara faz um frila. É, tipo, um fé. Vamos simplificando. Então, mas quem ganhava um salário ok pra uma cidade no interior? E todas elas, os filhos, estudavam em escolas particulares. E a escola que eu trabalhei, ela era uma escola que atendia majoritariamente um público de periferia. E era um público de periferia, assim, de pessoas realmente bem pobres. Sim. Eu lembro que tinha um dado lá que quase 80% dos alunos matriculados, o pai ou a mãe, tinha como fonte de renda o Bolsa Família. Caralho. Cara, e era uma cidade extremamente gelada. Chegava a fazer zero grau no inverno e eu via criança indo pra escola de chinelo. E aí, até que um dia, teve o Enem. E essas professoras estavam lá na sala de professores falando assim, os alunos aqui da escola tal, com certeza não foram bem. Meu Deus. E com certeza os melhores alunos vão ser lá da escola, que é a escola particular, que elas pagavam, que os filhos delas estudavam lá. Aí eu peguei e falei assim, mas ô gente, vocês realmente acham que a molecada que vem aqui estudar, muitas vezes, porque a única refeição que eles têm no dia é a merenda. Elas estão em pé de igualdade com o filho de vocês que estão na particular. É, Luiz, mas é só se dedicar. Ninguém manda eles virem pra escola e não estudar. Eu falo, pô, mas não é bem assim, gente. Imagina, pô. Tem cabimento num negócio desse. Pô, todo mundo aqui já ou vai na escola ou já foi pra escola e já teve momentos que se sentia muito cansado, com fome, com algum problema que impede com que a gente atua numa certa normalidade, né? Existe essa ideia meio iluminista, né? Meio liberal, assim, de pensar que a gente tem um controle total e absoluto sobre todas as coisas que operam o nosso pensamento, a nossa reflexão, o nosso estudo, tal. Como se não tivessem essas variantes, né? Pô, é impossível, impossível prestar atenção numa aula com sono. É impossível. É impossível. É muito difícil. É muito difícil. porque você está com sono, tá? Basicamente por isso. É muito difícil você prestar atenção numa aula quando você está com fome. É muito difícil prestar atenção quando você não enxerga. Sabia que tem muita gente, pessoal, que vai mal na escola porque não enxerga e não sabe que não enxerga porque os pais nunca levaram pra um oftalmologista, nunca levaram pra poder, num médico pra poder verificar isso. Tem uma... Eu não lembro de ouvir essa anedota. Acho que foi uma professora da época de licenciatura, na época que eu fazia licenciatura, faz muitos anos já. Acho que foi na matéria de Introdução aos Estudos da Educação com Enfoque Filosófico Professor José Sérgio Fonseca Cardoso. Grande Zé Sérgio. O único especialista em Hannah Arendt aceitável no planeta Terra. Aliás, foi lá que eu li o texto... O único texto que eu acho bom da Hannah Arendt que é sobre educação. Texto bem interessante. É, pô. O professor foi marcante, pô. Foi marcante. Mas o Zé Sérgio ele conta um caos de quando ele foi... Uma colega dele foi pra Cuba e tal e ela comenta que a maioria das crianças em Cuba usa óculos. Acho engraçado, né? Será que as crianças têm uma disposição genética pra usar óculos? Não. É porque, na verdade, a maioria das crianças a gente sempre tem algum probleminha de visão. Mesmo que seja pouquinho e tal. E lá, por ter acessibilidade a um sistema de saúde universal gratuito e toda criança tinha óculos. Imagina quantas pessoas não vão mal na escola ou têm dificuldades a mais porque não enxergam direito. Entregado? porque não enxergam. Têm fome porque estão com sono. Cara, isso acontece, velho. Normal, né? Normal, absolutamente normal. E esse papo de vir se esforçar e tal é isso, né? É aquela coisa. É um papo que não leva em consideração que nós humanos temos outras necessidades que não são só necessidades de produtividade, né? A gente tem que viver, né? Isso é o mais importante. A gente tem que viver. Porra, um monte de criança que com a pandemia que parou de ir pra escola passou por ter fome porque a única refeição que comer era na escola. Tá ligado? Tá maluco. Tá maluco. E aí aquilo me machucou porque eu comecei a pensar por quê? Porque eu, como era secretário, eu tinha contato com os pais. Pai era alcoólatra. A mãe sumiu. Pai desapareceu. A avó que levava pra escola. Moleque, sabe, ia pra escola com a coisa na sacolinha. você quer que ele chegue na escola e performa tal qual o filho que acordou tomou leitinho comeu um pãozinho pegou um todinho Por que ele tá descrevendo o Monarque? Não tô entendendo, né? Por que ele tá descrevendo o Monarque? De carro pra escola chegou lá os professores tudo organizadinho voltou chegou em casa computadorzinho internet Mano, aqueles moleques saí da escola iam trabalhar aqueles moleques iam da escola ir pra roça aqueles moleques iam ajudar o pai na oficina Não tem como É inviável exigir Sabe? Pô, pode ser que um daqueles moleques ali, vários deles por mérito consigam Sim, mas é muito difícil Sim Cara, quantos gênios Sabe? Vamos pegar aí a galera que adora citar os gênios Quantos Cara, quantos, sei lá Marcos Zuckerberg tão dentro de um busão três horas por dia pra ir trabalhar mas ele não pode fazer um ele não tem um computador pra ele poder programar Ou não tem nem tempo Nem nem tempo Caralho Exatamente, Petri A pessoa não tem nem tempo pra isso Perfeito Perfeito Marquinhos Zuckerberg ou Neymar Sei lá, né Quantas Quantas pessoas não poderiam como diz o próprio Racionais, né Quantas mentes geniais estão mofando atrás da grade Naquela música deles é Eu tô ouvindo alguém me chamar Aliás Baita som, hein Puta que pariu É muito bom esse som Cara, quantos sabe? Quantos artistas geniais Quantos escritores geniais Quantos poetas geniais Quantos podcasters engraçados Quantos streamers engraçadíssimos Quantos casimiros não tem dinheiro pra comprar um computador Perfeito Sabe? Quantos defantes não tem dinheiro pra comprar nenhum celular Sabe? Quantos igão e mítico Sabe? Então assim É um negócio que não coloca todo mundo em pé de igualdade Então tem muita gente genial hoje mofando num trampo mofando num busão mofando com fome Sabe assim que eu falo A fome é uma questão que a gente às vezes confunde estar com fome e passar fome Ter vontade e passar fome Cara, você imagina o quanto impacta na vida de uma pessoa ela passar fome ela não ter comida ela não ter comida o quanto traumatiza Sabe? Porque é uma parada sinistra né? Tipo, é é um negócio que é a própria vida biológica que tá em risco tá ligado? Tá ligado? É a tua existência física né? Corporal que está em risco Maluco Como é que uma pessoa vai exigir da outra a performance? É isso Como é que vai exigir isso? Porra, não tem como E é isso Tem vários registros pesquisas que mostram que passar fome na primeira infância gera consequências irreversíveis Porra, mano Que chato, velho Não tem como Ô, Salu Não fala groselha, pô Não fala groselha Eu vou te dar uma informação interessante que eu peguei uma vez lendo o Twitter de um camarada meu Ele deixou até fixado aqui Eu vou até mostrar pra vocês Acho o Dani tá aqui Olha aqui Salu Então, deixa eu te mostrar esses dados aqui desse fio que o meu camarada Dan, né? Que é advogado e tal Fez Vamos lá Não adianta a gente pensar em mais técnicas de punição ou achar que as pessoas cometem crimes porque elas são filhas da puta, né? Essa é uma explicação preguiçosa é uma explicação elitista Muita gente comete crime porque cometer crime tem mais viabilidade pra dar certo na vida do que ter um trampo honesto Tem gente que faz essa escolha Como é que você vai julgar isso? Tá ligado? E quando as pessoas não tem Geralmente quais são esses crimes? Aí você vai ver a pessoa tá presa mofando atrás de uma grade porque foi pega com dois baseados pela polícia Você considera isso um crime? Isso é algo que potencialmente pode ferir outras pessoas? Tá ligado? Sabe? Achar que Ah, o moleque ali foi preso por vadiagem E o cara ficar pegar tuberculose na cadeia e morrer na cadeia por causa de um baseado Sem processo com flagrante plantado Porra! O que tem de flagrante plantado pela polícia é putaria, velho Putaria Muito, 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 muito Como é que você vai falar que uma pessoa dessa é só não fazer merda, né? Porra A pessoa vive ali o pai, a mãe, na merda trabalhando, trabalhando trabalhando pra caralho e não consegue sair do lugar Às vezes a pessoa pensa que ela não quer ter ela não quer ter que ter essa escolha Não tem o que fazer, né? E a gente olha, né? Pra ação do Estado O que o Estado faz? Encarcera e mata Encarcera e mata Encarcera e mata Porra! Qual que é o efeito que isso vai gerar? Vai gerar um tipo de guerra que não tem fim É, eu vi isso até numa série outro dia A guerra às drogas não deveria se chamar guerra às drogas, né? Porque guerra tem fim É isso, entendeu? Você tem ali um aparato repressivo estatal constante, permanente Sabe? Pra quê? Pra que serve a polícia, gente? Ela enquanto instituição Ela enquanto ordenamento institucional Ela serve pra matar preto e pobre e trabalhador E acabou Ela serve pra isso Pra matar preto, pobre e trabalhador É um mecanismo de disciplinamento e controle do Estado Tá ligado? Pô, tem um documentário muito bom na Netflix chamado Décima Terceira Emenda que fala sobre o processo de aprisionamento das pessoas nos Estados Unidos a partir do final das Jim Crow laws Olha, é muito bom, viu? Muito bom Muito, muito bom Faz esse debate bem interessante a partir da ótica do abolicionismo penal Tá? Vale muito a pena Muito, muito a pena Tá? Então você imagina que essa pessoa ela tá preocupada se ela vai ter comida e a gente quer que ela tenha o mesmo uma mesma performance que uma pessoa que tem tudo Sabe que tem um pai tem um pai que tem uma mãe A coisa que eu sou mais grato a Deus é a da minha mãe, cara A minha mãe que a vida foi muito cruel com ela Mas a minha mãe não é uma pessoa especial porque a vida foi muito cruel com muitas mães no Brasil A minha mãe passou por duas por dois casamentos foi viúva duas vezes que criou quatro filhos sozinha Caralho Caralho viúva duas vezes Limpando banheiro de escola sabe Mas a minha mãe ela me deu a a maior herança que ela poderia ter me dado e a herança que eu quero dar pra minha filha que é ter autoestima porque a minha mãe ela sempre me colocou pra cima, cara Eu sempre tive um lar Mas você imagina, né a diferença que faz no desenvolvimento de uma pessoa ter ali uma base de sustentação emocional Quantas pessoas não poderiam se sair melhor na escola no trabalho em qualquer atividade da vida se elas tivessem um suporte emocional presente que muitas vezes não é presente porque não dá tempo porque os pais tem que trabalhar porque a família tem que trabalhar porque não tem onde deixar pra ser abraçado pra ser acolhido e eu não sei o quanto isso deve estragar a cabeça de um cara Estraga pra caralho Estraga pra caralho de uma criança, sabe que ela pode ser genial ela pode ser inteligente ela pode ser viva ela pode ser linda pronta pra música pra desbravar o mundo pra conquistar pra criar pra criar o novo Facebook fazer o novo álbum do século projetar a nova casa do século mas ela sei lá ela tá triste ela não tem o acolhimento da mãe ela chega em casa os pais são são pais violentos mães violentas ou que não tão nem aí justamente né existe um problema de sociabilização pela parte do capitalismo né uma questão muito muito ruim nisso né que é essa falta de tempo pra poder gestar uma família não tem uma política de educação sexual não tem uma política de sustentação básica não tem como é que você vai como é que você vai criar a estabilidade numa pessoa a vida material dessa pessoa não tem estabilidade como é que você vai criar a estabilidade emocional em alguém que não tem estabilidade material difícil cara porra é difícil difícil não é praticamente impossível muitos fatores são todas coisinhas assim então eu atribuo cara muito do do quem eu sou hoje talvez tudo do sucesso do dinheiro que eu ganho então a esse acolhimento da minha mãe assim da minha mãe me dá essa autoestima porque eu lembro que quando eu cheguei pra ela eu falei eu vou pra São Paulo eu falei mas eu só vou pra São Paulo se a senhora me dá a benção senão eu vou ficar aqui e ela falou chorando não pode ir foda e se der tudo errado você pode voltar pra minha casa de forma você não morre cara olha a diferença que faz isso na cabeça assim mano eu vou pra São Paulo eu vou tentar eu vou fazer eu gosto que o Petri tá quieto tá ouvindo só absorvendo após que a cabeça dele tá imagina se eu eu vou pra São Paulo mas se tudo der errado eu não tenho pra onde voltar mano isso fode a cabeça então e é por isso que novamente né eu acho que é importante a gente ressaltar qual é a relevância dos afetos na nossa relação política né é muito importante a gente poder criar isso entender isso as pessoas querem se sentir acolhidas né quando elas tem essa posição né a gente não vai por exemplo acolher um nazista né isso não vai acontecer a gente vai combater essas pessoas agora os membros da classe trabalhadora a gente tem que acolher eles cara com conversa com papo porque é isso as pessoas precisam se sentir parte de alguma coisa parte de um processo esse elemento de disputa política né por corações e mentes é um movimento de corações e mentes né disputar teoricamente disputar na análise material e disputar também no campo dos afetos é garantir pra que a gente possa ter essa base ter esse grupo junto com a gente então a gente tá fudido porra a gente tem que precisa entender isso que a classe trabalhadora tem que se unir enquanto classe não só porque é uma questão histórica né dada fora da materialidade né é uma questão universal que ultrapassa o tempo não mas porque a nossa sobrevivência coletiva depende disso então a gente precisa necessariamente abordar as pessoas dessa forma por isso que a construção do movimento só pode ser realizada a partir da nossa atuação prática organizada e política junto com as pessoas a gente precisa das pessoas junto com a gente não só na internet é legal agitativo propagandístico e tal mas a gente precisa dessas pessoas organizadas partes de um organismo político parte de uma construção coletiva isso é fundamental não há outro caminho a não ser esse não há outro caminho não há não há a gente já tá leu ali o estado da revolução né pô os comunardos de Paris tomaram a capital do segundo maior império europeu tá ligado e é aquilo né a gente pode absorver muita coisa dessa experiência agora ela mostra pra gente que é possível a gente tem que tornar isso possível é isso até nessas pequenas coisinhas sabe que não é pequeno a gente tá falando isso influencia você ser educado ser gentil escutar isso é fundamental gente fundamental a gente tem que ter carinho pelas pessoas porra as pessoas se sentem acolhidas quando elas são tratadas com carinho com respeito sabe como se elas não fossem imbecis porque a maioria delas não é imbecil claro que tem uma galera que é imbecil mas a gente tem que entender que a gente precisa necessariamente trazer essas pessoas junto conosco porra é isso velho precisa demais uma criança e não é carinho né e não é carinho tipo um carinho que apassiva a pessoa não é isso mas é a construção de um sentimento coletivo que a pessoa tenha que se tornar ativa pra construir aquilo que ela se sinta ativa de tal forma que ela se sinta inclinada pra poder cumprir aquilo que ela tá realizando sabe é uma forma de pensar um acolhimento não só ai vem pra cá vamos nos abraçar não 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 é um acolhimento pra transformar aquele sujeito em um sujeito político é um boa perfeito pijamara é um chamego revolucionário chamego revolucionário perfeito perfeito um adolescente e um adulto então o papo da meritocracia ele cai por terra em qualquer esfera que você for debater social econômica cultural é e as vezes a pessoa pode ter dinheiro e não ter isso que ela tá então não vai chegar todo mundo ninguém nunca vai partir do mesmo lugar ninguém vai nunca chegar no mesmo lugar sabe é inviável assim tu acredita que é inviável de forma geral a meritocracia ou a partir de um certo ponto sim a meritocracia existe eu tô percebendo assim abaixo dessa linha aqui realmente não tem como porque o pessoal tá na miséria tá passando fome o cara não tem nenhuma meia pra colocar óbvio que a meritocracia não funciona daqui pra baixo você quer dizer o seguinte se a gente erguer todo mundo pro mesmo então é isso né quem tá na linha ali base pra poder partir pode acender e o resto ah o resto que se foda né aí é foda né olha ali aquilo que a gente havia falado a visão eugenista liberal de uma guerra de todos contra todos e sobrevive o melhor mesmo nível a gente pegasse a gente pegasse uma parcela da população que tem casa comida roupa lava tudo cenamento básico mas é isso conseguiu essas coisas como né pais presentes todo o âmbito familiar não passa fome não passa fome ninguém tem problema é que é isso né gente tem uma diferença substancial entre não passar fome e ter casa carro é uma diferença bem grande viu que a grande maioria tem muita gente que não passa fome não tem casa não tem carro não tem casa na praia não tem porra nenhuma ganha um salário ali pra poder sobreviver todo mundo vai partir dali todo mundo vai chegar no teto não nem todo mundo quem se dedicar mais você acredita que se dedicar mais eu não acredito nem isso eu acredito porque eu acho que também tem muitas variáveis aí tem muitas variáveis aí que vão que vão implicar por exemplo se for uma se for uma mulher trans se for um um homem negro se for eu entendo isso um PCD mas nessa nesse cenário que eu falei aqui tipo a gente acabou com essas paradas aí acabou com tudo né a gente matou todas essas pessoas racismo todo mundo é branco exatamente todo mundo é branco exatamente quarto reich vamos lá nossa senhora hein Petri pelo amor de Deus hein que piadinha de merda é só acabando com o capitalismo mesmo então aí a gente tá falando socialismo é exatamente tem que acabar com o capitalismo hein tem que acabar com o capitalismo é a única forma né é é claro né se é isso né a gente pensar um trabalho que as pessoas vão fazer ali por merecer pensar nesse trabalho social pô na lógica do capitalismo isso não tem como acontecer não tem como operar né quer dizer não pelo menos de uma forma verdadeira a gente pode falar que isso funciona e ser um hipócrita de merda né e ser uma pessoa que não vê a realidade mas a única possibilidade da gente ter essa sociedade em que as pessoas partiriam desse lugar né de uma certa estabilidade pra garantia de sustento de trabalho de estabilidade só que o socialismo capitalismo não né porque a base porque a base material do capitalismo é uma base material feita a partir da exploração do homem pelo homem se o homem um explora o homem dois então o homem um tem uma condição de partida melhor do que o homem dois porque esse homem um vai deixar de herança todos esses aparatos de exploração pros seus filhos né o capitalismo ele se constitui como um sistema fundamentalmente hereditário então você tem nesse processo uma continuidade da condição política e econômica daquela pessoa por gerações então no capitalismo não dá pra ser realizado ah mas tem uma pessoa que conseguiu né tem um alguém que conseguiu não beleza vai ter alguém que consegue claro da mesma forma que um raio pode atingir uma pessoa da mesma forma que alguém pode ser mordido por um tubarão em Recife sabe da mesma forma como você pode estar andando na rua e cair um meteorito na sua cabeça é isso o campo da possibilidade do abstrato ele tá sempre aberto ah pode acontecer poder pode poder pode porra mas e aí significa que isso vai se materializar pô não tem como totalismo mesmo tá eu entendo também por essa lógica assim mas eu iiii refutado eu quero dizer assim numa sociedade caralho é impressionante né quando corta a câmera pro Petri o meu cenário fica até mais escuro aí volta pro Luíde a iluminação do materialismo histórico né de maneira que não tem racismo não tem pessoas na miséria tem pessoas que tão numa linha abaixo o único jeito da gente fazer esse teu experimento é a gente ir no colégio mais caro de São Paulo pegar todas as crianças lá que tão todas ricas todas iguais e aí a gente faz um experimento mas cara sinceramente eu também não acredito sabe por quê porque daí vai ter um contato vai ter um contatinho ó como ilumina é a vibe de gostoso e materialismo histórico é isso que ilumina a live primo do suco não tem cara cara assim não existe a meritocracia não funciona nada nunca nunca porque assim o quanto de gente vamos falar sério com quantas pessoas porque a meritocracia implica numa ideia de um sistema que se reproduz em larga escala né cargos altos sequência na tua vida que são burras para um caralho que tão lá por indicação todo mundo conhece alguém assim sim eu sei esse cara aqui no escritório é porque ele é amigo do chefe é porque o tio do chefe indicou mano assim em todas aí você vai conhecer um cara que é um completo idiota e tá lá porque ele é pararente não pode mandar embora eu trabalhei com gente porra porra o que tem de idiota não tá escrito o que tem de idiota nisso aí não está escrito quem trabalha sabe quem trabalha sabe que tem sempre um gerente tem um coordenador tem sempre alguém ali na posição de poder que olha ali numa corrida intelectual entre ele uma porta a porta ganha com um metro de vantagem sabe sempre tem gente assim sim que tá lá por indicação porque tá lá então assim nem quando nem você pegar uma massa de pessoas que estão em igualdade com seus direitos porque assim ter uma casa não é privilégio é direito ter comida não é na mesa não é um privilégio é direito passar frio não é um privilégio é um direito né então assim você pega menos pra Karen Baquini porque ela conquistou esses privilégios beleza pareamos todo mundo tá todo mundo partindo do mesmo tempo tá todo mundo certinho ainda vai ter o sobrinho do chefe lá vai ter o sobrinho do chefe mas aí meio que porque assim eu entendo a tua lógica mas eu também vejo assim pô quantas pessoas agora da classe média alta que estão agora nos assistindo né pro cara tá em casa agora pelo menos eu tenho um conforto eles vão ver esse discurso e vão falar ah isso aí o mundo é justo eu não vou fazer nada mesmo não vou me dedicar mas aí que tá olha o tamanho do salto lógico que o Petri dá pelo amor de Deus porque as coisas são desiguais não mas não é assim também pô não é porque não existe meritocracia que tu vai virar um né pois é vou botar o pé pro alto que eu falei tem um mérito tem coisa na vida meu amigo que a gente só a gente pode fazer pela gente sabe tem coisa que só a gente vai fazer pela gente sabe então assim pô eu posso não acreditar em meritocracia mas não quer dizer que eu não vou fazer nada exatamente porra não é porque você não acredita em meritocracia que você vai virar uma meba você vai virar um um nada né porra uma coisa não quer dizer a outra só quer dizer que você entende que não importa o quanto se você trabalhar pra caralho que você vai ser um grande vencedor um grande merecedor mano nada a ver nada a ver se você vai virar um burguês mano não não é essa a questão né não vai te desmobilizar pelo amor de Deus mano sabe é que se não existe não adianta me esforçar adianta adianta mas assim adianta desde que você consiga captar alguma coisa daquilo né e você consiga extrair algum prazer consiga usufruir daquilo porque trabalhar assim pela sobrevivência é muito desgastante é o que a Maria Rita Kiel fala né pô trabalhar já é uma merda eu tenho que gostar do meu trabalho porra aí é pra foder né o que não pode existir você é um leão de circo ou um leão da selva existir é uma ideia é um senso comum que é uma verdadeira máquina de moer gente porque é o seguinte a partir do momento que eu chego porque eu tô fazendo uma promessa pra você eu não tô eu não tô dizendo assim Petro é o seguinte cara vai trampar você tem que trampar vai trampar faz teu podcast pode dar certo pode não dar você pode estudar algoritmo você pode receber convidados outra coisa é falar assim bicho ó desce o cacete que uma hora vai dar certo hein sabe é uma promessa muito vazia eu tenho por exemplo eu tenho um curso de criação de conteúdo que eu faço que o cara quer 15 reais pro cara ter acesso às aulas já publicadas e todas cada 15 dias tem aulas novas onde eu ensino tudo que eu aprendi eu abro lá meu painel do youtube eu mostro as minhas táticas eu ensino tudo que eu aprendi na minha vida é muito bom eu ensino é pra ser acessível tinha um período de grátis era gratuito indo por um mês aí acabou isso porque era um contrato que eu tinha com a plataforma lá que ele falou mano deixa eu divulgo a plataforma aí enfim e eu falo pra todo mundo cara eu acho que por exemplo dentro da criação de conteúdo tem muito essa promessa que o cara olha o gaulês a história do gaulês que ele ia lá que pô no quartinho aí olha o fulano sofreu aí o outro que Deus sim o casimir mas não é pra todo mundo irmão claro que não pra você ter uma ideia a twitch ela tem uma estatística que se você tiver mais de 40 pessoas na sua live você já tá no 0.0.8% dos maiores streamers do mundo com 40 pessoas muito pouco né cara o nível de desigualdade é absurdo ou seja tem milhões de gente fazendo live pra uma ou duas pessoas porque é isso é a realidade e não basta aí você vai falar assim mas basta o cara se dedicar não não basta mas é que não eu acho e tem um outro elemento que é interessante né falo aqui pela própria experiência do canal o quanto o nosso crescimento foi muito mais realizado por uma série de movimentos claro né muito do meu trabalho do meu esforço do esforço da Lara que editam os vídeos dos meus amigos que acompanham a discussão é todo um ecossistema de coisas que contribuem pra isso né não é só o meu trabalho isolado como se eu fosse um cristalzinho da internet que eu tivesse num lugar especial do arco-íris sabe não é isso é toda uma conjuntura de pessoas que trabalhou pra poder também me ajudar a estar aqui e é esse movimento que a gente constrói coletivamente né coletivamente por exemplo dar um exemplo mais nominal assim se não fosse o Guia Rita provavelmente o canal nunca teria o tamanho que teve porque a gente se conheceu e ele divulgava meus trabalhos ele divulgava as coisas e isso ajudou a alavancar ajudou a dar essa notoriedade porra sabe é isso tipo assim tu vai se dedicar e vai dar certo não se dedica porque tu ama essa parada e faz aí meu uma hora algo vai acontecer ou não por via de regra não vai acontecer exatamente essa questão não vai acontecer você só vai trabalhar só isso e é bizarro eu falo assim é contra é anti-publicidade eu falar isso porque eu poderia vender um curso de criação de conteúdo vem aprender comigo que eu vou te ensinar a ter bastante seguidor eu vou te ensinar a ganhar dinheiro eu vou te ensinar a ficar mas cara a verdade é eu ensino as pessoas o que eu aprendi o que funciona o que não funciona só que assim se vai dar certo tem N claro mas tu vai virar um streamer eu vou tocar guitarra eu vou tocar bateria eu vou jogar bola só porque tu tá pensando em dar certo claro porra eu vou fazer o bagulho pra que vamos pensando o que é dar certo que tá muito abstrato esse termo mas porra eu quero jogar bola fazer coisa porque eu acho que vai dar certo porque eu acho que vai dar bom tem muita gente que fica nessa porra muita gente muitas vezes que a sobrevivência depende disso não é o meu sonho é jogar bola e ser ruim porra eu quero melhorar quero aprender quero fazer mais coisa pelo amor de Deus mas é isso que a meritocracia vende porra exatamente a meritocracia ela fala que todo mundo consegue é o papo de acordar mais cedo vai fazer vai fazer yoga vai tomar leite de coco vai fazer não sei o que meditação banho gelado mas existem vários rituais e hábitos que é bom o karatê não é bom eu odeio acordar cedo mas tudo bem é bom pra caralho nossa eu odeio eu amo acordar cedo acordar cedo é tudo na vida viu eu sou uma pessoa muito matinal nossa meu cérebro funciona muito de manhã a tarde eu fico podre e de noite ele funciona mais ou menos mas nossa de manhãzinha menos no comunismo agora né porque o comunismo acabou com a segunda-feira como todo mundo sabe né não existe mais segunda-feira amanhã é o dia é o dia que não existe né é o dia que muda de nome toda hora que alguém tenta falar porque ele não existe né a segunda-feira foi eliminada do comunismo agora ele chama entendeu é mais ou menos isso acorda os sete e meia da manhã todo dia eu já acordo e vou montar morrer banho gelado é bom demais também ah eu não sei que tu odeia ah cara eu não gosto banho gelado banho gelado é uma merda quer dizer é uma merda a hora de entrar tal depois que o negócio cai é uma delícia olha vou dividir aqui uma experiência com vocês hein os seus doentes é o seguinte na época que eu jogava rugby a gente fazia uma coisa de vez em quando depois dos treinos mas sobretudo durante os torneios de seven aside em que a gente jogava tal e a gente terminava muito cansado né muito muito destruído e aí a gente tinha tratamento no gelo o que a gente fazia a gente mergulhava em piscinas era um tonel era uma bacia cheia de gelo de gelo cheia de gelo de gelo e muita água gelada e aí a gente tinha que ficar da cintura pra baixo por uns dois minutos exatamente o banheirão dos campeões exatamente o banheirão dos campeões não pô a manjada do vestiário é o motivo pelo qual 89% dos praticantes de esporte fazem um esporte pra manjar no vestiário todo mundo sabe disso porra todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso isso é óbvio é dar aquela manjada sincera né elogiar a fimose do amigo exatamente é exatamente isso fatos comprovados é exatamente isso e aí a gente precisava mergulhar na banheirinha de gelo da cintura pra baixo mano o bagulho era sinistramente gelado de doer doia as pernas de você ficar naquele negócio você ficava dois minutos e aí depois você saia nossa as perninhas saiam nova era uma delícia primeiro minuto eram três minutos de puro sofrimento e depois contemplação alegria eu não gosto um dia que tu tiver mal toma um banho gelado tu vai sentir o Ícaro de Carvalho que ele conta uma história que ele quando ele era pobre ele tomava banho de água gelada agora que ele ficou milionário vai ficar tomando banho gelado pô quer tomar banho quente pô ligar o ar condicionado pra ficar frio pra tomar banho quente exatamente mas é cara esse negócio de ritual é importante mas pra você faça pra você exato a questão é que não é assim eu vou ficar milionário por causa disso tem uma é lógico você vai acordar 5 horas da manhã você vai tomar um café bolote prof com leite de coco manteiga de coco sei lá leite de amendoim leite de amendoas você vai fazer isso tá não sei o que a receita seja um leão leão da selva beleza você se te faz bem exato faça acorda 4 e meia da manhã acorda foda-se né seja idiota vai lá manda ver acorda com as corujas acorda isso acorda com o primo rico acorda com o Breno acorda acorda pode acordar 3 nem dorme fica acordado ou é achar que isso é uma chave que vai encurtar o caminho teu pra dar certo na vida né essa coisa é esse o problema que a gente fica buscando sempre o vamos dar certo na vida porque tem que ter uma promessa do dar certo porque a questão dessa máquina de moer gente é fazer com que a gente sempre tenha ódio daquilo que a gente tem não se contente com aquilo que a gente tem então a gente sempre vai ter essa tô na crise dos 25 anos tô na crise dos 30 anos então as vezes as vezes o cara tem tudo cara ele tem uma família que ama ele ele tem filhos saudáveis ele tem amigos sabe ele tem saúde mas ele é levado a crer que ele ainda não deu certo na vida dele que ele tem que continuar tem que continuar tem que continuar tem que continuar perfeito e até o último dia que ele vai tá sentado numa cadeira e ele vai fechar os olhos por uma última vez e tudo que vai tudo que ele lutou pra conquistar materialmente virou pó vai virar pó em algum momento então a gente caralho forte isso hein uff forte demais hein o que é dar certo na vida né gente o que é dar certo boa pergunta né o que é dar certo tudo que é sólido desmancha no ar já diria um velho barbudo eu acho que isso é um problema do capitalismo que eu acho que foi o grande o primeiro vídeo meu que viralizou mesmo assim foi quando eu falei sobre isso sabe dessa coisa da gente ficar se comparando o tempo todo com o outro e por isso a gente tem que tá sempre querendo mais sempre querendo mais porque chega os natais é o sobrinho quem que ganha mais é o sobrinho que ganha menos sempre pergunta o trabalho como é que tá o trabalho o que tá ganhando bem que carro que tá é como é que sabe é sempre material né sempre a gente é um ou é uma uma carteira assinada ou é um CNPJ aberto e as nossas relações vão virando assim e a gente vai deixando de sei lá a gente começa a procurar propósito no trabalho porque meu trabalho é meu propósito aí perde o emprego o mundo desaba é toda a sua vida passa a girar em torno do seu eixo de produtividade né aquilo que a gente entende como necessariamente produção é foda bem foda sabe então e a gente vai perdendo ato humano a gente perde sensibilidade humana sabe a noção do que de fato tá dando propósito pra nossas vidas né o meu propósito de vida é criar minha filha ser o ser o melhor pai possível para ela sabe não quero ser o melhor pai do mundo eu quero ser o melhor pai possível para ela e esse é o meu propósito e eu não vou mentir que hoje eu tenho um pouco de propósito também no que eu faço na internet quando você tem uma comunidade tão engajada como o pessoal por exemplo da Twitch chat tóxico discord que me acompanha todo santo dia eu sinto que eu tenho um dever para com eles também né de estar lá de fornecer minha companhia você é um exemplo né então já chegou num ponto assim que é até contraditório pra mim porque eu sempre falo não procurem propósito do trabalho de repente tô eu lá preocupado se o pessoal que me segue tá se alimentando direito tá indo pra academia sabe tá cuidando é que não é um trabalho alienado né Lulu é isso não é um trabalho que é entendido como um trabalho alienante é um trabalho que constrói coisas né que constrói relações por isso que a gente se preocupa né por isso que a gente se preocupa porque esse trabalho produz vínculos o grande lance do capitalismo que ele faz é destruir esses vínculos né ele objetifica o homem e humaniza a mercadoria o objetivo do capitalismo subjetivamente é esse objetificar a humanidade retirá-la da condição de humano é isso mas é que o teu trabalho é algo significativo pra ti né tem um cara que trabalha numa parada que não significa nada pra ele e a sociedade impõe que ele tem que se identificar com aquele trabalho é porque o trabalho no fim das coisas agora recentemente mas assim porque pra mim o trabalho ele tem que ser um trabalho olhar pro trabalho como trabalho tem que ir lá fazer e aí fora dele você você vai procurar um propósito sabe eu lembro que quando eu trabalhava no escritório todas as mesas tinham lá decorações canequinha foto do cachorro foto da mãe foto do pai e coisas da casa e a minha mesa era um vácuo só tinha um notebook e uma garrafa d'água aí um dia eles me perguntaram nossa Lívia mas por que você não tem nada na tua mesa porque essa mesa não é minha ah mas é pra você se sentir mais em casa aqui não é minha casa exatamente porra aqui não é minha casa é ficar nessa de ah não isso aqui é uma família isso aqui não é o trabalho isso aqui é um grupo de pessoas que se amam muito rapa merda velho grupo de pessoas que se amam muito são meus amigos é o Luigi é a turma que tá perto do colê velho que tá perto do corre porra ah somos colaboradores de uma grande família feliz ai tomar no cu Deus me livre o guarda tô aqui pra trabalhar odeio esse papo velho odeio esse papo que eu sabe tô aqui pra estar explorado porra vou querer ficar de sorrisinho jogando ping pong porra tá maluco velho computador papel de parede era o memo lá o deles era foto do namorado não mas pra se sentir confortável não eu não gosto de confundir as coisas eu não gosto porque a felicidade que o meu propósito de vida tá esperando lá em casa que é minha filha pra ela que eu vou que eu vou chegar que eu vou estar a minha casa é lá aqui não é minha casa aqui não é minha família meu patrão não é da minha família sabe vocês são meus colegas de trabalho a gente pode ser amigo nessa sala aqui do google né meu com a mesinha de pebolim um puff para você relaxar um videogame pra você conseguir trabalhar 14 horas diárias né isso aqui não é um a empresa dando feliz dia da mulher com um sonho de valsa porra você quer algo mais preocupado com a tua vida do que essa não tem né hoje é seu aniversário da empresa e olha você vai ganhar 50% de desconto na máquina do café hoje é o seu dia você vai ganhar 50% de desconto na bomboniere da empresa parabéns muitos parabéns hoje é o seu aniversário 50% limpo 50% limpo digo lá fora mas a gente não pode não falava isso pra isso claro né porque é mal educado também mas assim meu patrão não é meu amigo não é da minha família essa empresa não é minha família essa empresa não é o propósito eu tô aqui é agora não tem mais CLT pra você poder jogar o seu Nintendo Wii vamos fazer uma competição de boliche hein gente um torneio de boliche entre todas as pessoas que são da empresa hein meu ufa ainda bem que vão criar o torneio de boliche pra decidir quem é o melhor jogador de boliche no Nintendo Wii ufa pra executar meu trabalho vou executar da melhor torneio de jogo de botia botia virtual não é a botia de verdade de forma possível porque eu tenho pretensão de ganhar mais dinheiro aqui mas é isso pra mim isso aqui é um relacionamento de empregador e empregado porque eu não gosto de confundir eu quero não quero que o trabalho porque a partir do momento que eu aceito que o meu trabalho se torna um pedaço da minha casa eu aceito que um pedaço da minha casa se torna o meu trabalho perfeito então eu vou estar no sábado 10 da manhã respondendo e-mail de cliente eu vou estar 8 da noite num grupo de whatsapp da firma debatendo o serviço de amanhã eu não estou sendo pago pra isso e é essa linha que eu não quero cruzar sabe que eu me esforçava no cruzar porque eu queria que o que quando eu saísse daquele lugar eu fosse o Luide filho eu fosse o Luide pai da Alice o Luide amigo o Luide que gosta disso que gosta daquilo o Luide freguês da padaria e não o Luide gerente de marketing registrado na carteira porque senão vira isso sim a gente vira isso cara a gente vira vira um CNPJ vira uma CLT vira um trabalho vira profissão eu sempre falo cara o quanto você consegue falar de você mesmo sem citar o que você faz o teu trabalho se você fosse entrevistar você fala você tá proibido falar de trabalho você fala de você sem falar tua profissão sem falar o que você estuda porra é muito difícil viu porra é muito difícil viu nossa ainda mais nossa isso tem sido alvo de grandes reflexões da minha parte viu nossa é quanto mais isso vai crescendo tal mais vai ficando difícil fazer essa separação é bem foda viu bem bem foda eu sou um leão de circo exatamente eu quero saber quero que você fale de você o que você gosta pelo que você o que te motiva qual que é a tua paixão qual que é as tuas memórias o que você quer cultivar com o que você se diverte as pessoas não conseguem falar de si mesmo se não for sobre trabalho a gente tá perdendo essa coisa impor esse limite no trabalho é muito difícil é difícil pra caralho cara acabou o expediente eu não respondo mais é difícil pra caralho todo mundo vai responder porque sabe que se ele não responder tem um cara que tá prestes a entrar para responder e ficar de madrugada trabalhando quando eu cheguei em São Paulo tive um impacto muito grande que eu conheci a minha namorada aqui ela trabalhava numa empresa uma grande empresa naqueles bairros de ricaça aqui em São Paulo tipo era 3 da manhã os caras mandavam mensagem e é normal e se não responder como é se não responder é o normal e não é exagero tem um grande amigo um grande camarada que eu trabalho às vezes até 4, 5 da manhã sem ganhar nada por isso nada mais não é hora essa é só ganhar terror medo de ser demitido ó que merda ó que merda de vida como é que você vai falar que isso é legal porra não tem como literalmente 3 da manhã ela tava acordada respondendo coisa de relatório do cacete fora que tinha acordado às 6 da manhã pegar 2 ônibus 1 metrô pra chegar no lugar e pra voltar pra casa porque lá em Porto Alegre a cidade não é tão grande pra ter esse contraste quando eu cheguei aqui eu vi a rotina dela eu fiquei mal eu lembro que ela me contou a rotina dela eu fiquei mal sentei no sofá eu fiquei meu Deus do céu é mano e São Paulo é uma cidade que mano nossa te consome é foda como é que tu consegue aguentar isso é uma loucura é uma rotina muito louca é um negócio que não tem pausa não tem esses espaços pro nada eu acho que a gente cresce numa cultura que nos ensina que a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro a gente tem que estar fazendo alguma coisa e essa coisa tem que ser produtiva a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro e é muito louco porque esse tipo de pensamento ele se desdobra nas nossas dinâmicas das vidas diárias sabe como por exemplo me senti mal porque eu não vi uma série me senti mal porque eu não fui no show me senti mal porque eu não li um livro me senti mal porque eu não quis fazer nada hoje então eu sou um merda sou um bosta sou um fracassado essa dinâmica subjetiva essa dinâmica de pensamento do capitalismo ela é muito real ela é muito real ela é muito real sobretudo porque ela cria essa coisa ela cria esse elemento de culpabilização pra você não estar atendendo a esse ideal de produtividade a esse ideal de adoecimento a partir do trabalho né porra é muito foda e aí de repente e essa vida principalmente em São Paulo mas eu acho que todo mundo passa nas grandes capitais você passa muito tempo se locomovendo pra ir pro trabalho passa muito tempo no trabalho as conversas do happy hour é sobre trabalho você só faz trabalho é carreira se reúne com os amigos depois pra falar de trabalho de carreira de trabalho de carreira quanto ganha quanto você quer ganhar quanto você deixou de ganhar porque e aí também tem essa porque tem essa promessa que quanto mais e é um negócio que até acontece comigo de vez em quando quando rola encontrinho quando encontro quando tem algum rolê tal que eu vou aí a galera chega me perguntando ah Gustavo queria muito te perguntar alguma coisa sobre política aí eu viro e falo camarada desculpa não vai rolar não vai rolar não vem aqui pra trabalhar não vem aqui pra fazer análise eu venho aqui pra encontrar meus amigos beber cerveja trocar uma ideia dar risada contar mentira sabe é isso contar mentira é isso eu venho aqui pra contar mentira trabalhar não verdades que é o marxismo é mas vai ser mais rápido você chega ao dinheiro paraíso tá garantido tá garantido que é o que a meritocracia promete pô fofoca nasci pra fofocar eu amo fofoca é quando o cara vê passou a juventude passou a está com 40 anos está com 50 até 40 anos já começa o corpo já não começa mais a responder tanto ele já não tem mais que é a energia aí ele olha pra trás ele viu quantos aniversários dos filhos ele perdeu quantas visitas pra mãe dele ele deixou de fazer quantos natais ele não foi quantos dates ele deixou de fazer aquela talvez nesses dates que ele cancelou porque tinha que trabalhar tava o amor da vida dele que hoje ele não tem e às vezes ele deixou de estar numa reunião com os amigos deixou de ir num festival deixou de ir num cinema deixou de ir num teatro deixou de ir num museu deixou de fazer alguma coisa que engrandece ele como uma coisa que ele gosta deixou de passar mais tempo com a namorada ali cozinhando porque ele tinha que não vou adiantar um relatório aqui ele ficou mais e mais de tarde mas eu acho que é isso né o capitalismo te coage a fazer isso né a partir do momento que você é inseguro com relação a estabilidade do seu trabalho você não tem outra escolha a não ser aderir a essas questões né aderir a esse a esse processo mesmo de ter que se submeter a qualquer condição de trabalho né no final das contas é bem isso e aí teve que pedir um iFood né mas podia ter lá ficado na cozinha e aí vai passando a vida cara e é isso e aí quando chega se aposenta ele vira um inútil porque agora tá e por isso que essa solução não tem como ser pensada no plano individual né gente ela só pode ser pensada a partir do plano político coletivo não tem outra forma porque é justamente a partir da exploração dessa coletividade que a gente entra nesse ciclo né de trabalho e de ideologia vivendo de pensão do estado né porque é isso que os caras acham que a aposentadoria é e acabou e é isso sabe daí ele tá lá sentado um dia fecha o olho morre e a meritocracia que prometeram pra ele numa live às 4h59 da manhã não aconteceu cara e vai falar que esse cara não trabalhou para um caralho eu falo assim você quer ver que a meritocracia não funciona caralho o Petri tá até quieto né olha pro teu pai teu pai provavelmente tá aí com 50, 57 ano a quarentena não tem 80 porque trabalhou pior do que a gente trabalha hoje sabe a vida inteira provavelmente mora de aluguel não tem carro a tua mãe tá tudo cheio de dor nas costas hipertenso diabético fodido da vida de longo ó cadê a meritocracia vai falar que teu pai trabalhou pouco vai falar pra minha mãe faxineira que ela trabalhou pouco porque minha mãe não tá rica então sabe porque alguma faxineira limpou mais vasos que ela não porque não existe tipo eu tava vendo uma reportagem domingo no Fantástico sobre os déficit de moradia aqui em São Paulo que isso é absurdo que o Boulos tanto defende com os movimentos com o MTST e cara tava mostrando lá uma ocupação que o cara ele foi um dos primeiros a chegar lá ele e a esposa e eles viveram lá eles tiveram 10 filhos tem 20 e poucos netos tudo criado lá na ocupação porque eles moram lá e o sonho desse cara era ter uma casa própria né ele era um trabalhador e aí o cara tinha 57 anos na hora que eu olhei pra ele eu falei mano deve ter uns 80 anos viveu uma longa vida morando de ocupação e aí beleza aí eles falam assim e eles vão ser despejados né depois de tanto tempo vão ser despejados vão pra rua não tem onde era um prédio abandonado era um prédio abandonado que o cara larga lá pra especulação meibuliar eles invadiram e a prefeitura agora mandou isso sair porque tá com risco de desabar né e aí eles voltam lá depois da reportagem pra ver como é que tá e o sujeito faleceu caralho uuuh caralho velho pesado hein porra pesado pra caralho eles falam que ele faleceu aos 57 anos meu Deus do céu um cara super novo mas com aparência de acabado destruído pela vida pelo trabalho porque esse homem deve ter trabalhado na vida dele e isso é o retrato da meritocracia é um senhor que morreu sem conseguir comprar uma casa sem conseguir comprar uma casa sabe quem não se sensibiliza com isso tá morto por dentro morto que é isso isso é a realidade é a mentira que vendem vai falar que ele trabalhou pouco tava lá o filho dele assim você vê o desespero do filho assim que também é um trabalha para um caralho e ele sabe que ele não vai conseguir aí a prefeitura vai lá é não tem onde colocar papapá e aí foda-se é isso foda-se e ele morre eu acho que isso é uma parte essencial e cíntrica do capitalismo ou isso é sem querer isso é um problema que dá pra resolver dentro do capitalismo é do capitalismo pra você falar que é a cidade mais rica do país hoje que é São Paulo esse tanto de morador de rua esse tanto de pessoas em situação de rua é ok sabe você acha que sem isso não seria o capitalismo não não seria o capitalismo depende dessa palperização absoluta o capitalismo ele precisa disso acontecendo precisa é uma característica dele precisa na verdade é fruto do processo de acumulação do capital né é o fruto do processo de acumulação dessas classes dominantes do capitalismo porque a lógica qual que é a grande questão né a lógica do capitalismo é uma lógica que defende o lucro né que defende portanto que as pessoas consigam enriquecer a partir da exploração da extração de trabalho de outras pessoas e dessa forma vivem de renda ou da exploração do trabalho de outra pessoa porque que essa lógica de ter muitas pessoas em situação de rua e muito prédio é uma lógica que só pode acontecer no capitalismo porque o bem imóvel no capitalismo a casa o prédio ele não é feito por um valor social ele é feito a partir dos interesses daquele proprietário qual que é o interesse do proprietário é lucrar claro é lucrar ele quer aumentar os ganhos dele só que o que acontece é que nem todo mundo quase ninguém consegue comprar um prédio né quase ninguém consegue comprar um terreno enorme que vão ter famílias morando lá tá ligado isso aí é um processo de acumulação e de reprodução dessa dinâmica de exploração do capitalismo porque é só a partir dessa dinâmica de reprodução do capitalismo que a gente tem um número cada vez maior de pessoas empobrecidas 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 tá ligado e que nessa lógica precisam ser jogadas cada vez mais as margens pra que os milionários e bilionários possam enriquecer o exemplo que fica claro disso é a pandemia né gente na pandemia você tem um aumento de número de bilionários no Brasil enquanto você tem mais da metade da população em situação de insegurança alimentar e 33 milhões de pessoas em situação de fome insegurança alimentar grave então ao mesmo tempo que a reprodução do capital vai servir a essas pessoas que vão conseguir acumular mais riqueza a partir da formação de monopólios de cartéis de compras de imóveis de exploração você tem um número de pessoas que sofrem com isso por quê? porque quem detém o controle da construtora é um grupo de acionistas que não quer abrir mão da sua lucratividade que não quer abrir mão desse recurso aí o que você faz? aí o que você faz? pô, maluco é isso aí vai falar que o capitalismo ah, mas isso é um problema pontual mas puta que pariu esse problema pontual então ele é bem esquisito porque ele acontece em larga escala e historicamente há muito tempo que problema pontual é esse? porra a exceção é a exceção por um motivo se a exceção se reproduz incessantemente não é exceção ela é regra ele precisa ele precisa tem que ter porque por exemplo o cara assim falando de uma forma bem objetiva por que que um cara larga um prédio lá no centro de São Paulo pra lucrar se não for pra especular perfeito e beleza tem na constituição que tem que ter função social sabe então tem que botar que negócio pra funcionar então levanta uma loja aluga vai fazer qualquer coisa mas não ele larga lá por que? aí tem briga de herança tem briga não sei o que e vai ficando mais caro vai ficando mais caro porque você já viu algum imóvel desvalorizar? eu não conheço como é que o cara constrói um prédio e propositalmente ele não não é assim né não entendo essa dinâmica é que é uma dinâmica difícil de entender mesmo porque o cara muitas vezes compra e larga lá não quer pagar imposto ah ele compra um prédio e não usa não dá valor não dá uso social tem muito prédio de São Paulo que tá desocupado né que tá sem esse uso social com problema jurídico porque não paga IPTU sabe porque o cara optou por não pagar IPTU só falta você me falar que ele não recebeu o boleto do IPTU né aí você quer vai tomar no cu né e larga é que não é um 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 prédio velho acordei hoje vou comprar um prédio meu plano maligo vou comprar um prédio lá no centro de São Paulo vou abandonar ele porque eu sei que eles não não é muito mais complexo é muito mais coisa o ponto é o ponto é tem um negócio chamado lei a lei aplica IPTU progressivo e em determinado momento tem que desapropriar né ou seja o estado vai lá e paga o o o equivalente pra ele e ele pega esse coisa né que não vai ser o valor que ele queria e justamente por não ser o valor que ele queria ele entra na justiça e aquilo vai se prolongando e aquele prédio vai ficando e vai ficando e a justiça é conivente com isso é importante dizer isso a justiça do estado burguês ela é conivente com isso porque ela recebe dinheiro dessas pessoas e muitas vezes essas pessoas tem relações sociais e políticas com esses poderes do estado tá ligado? tem um prédio aqui tem um prédio ali o Boulos fala muito disso né que eu acho que é o cara mais apropriado pra você falar fazer essas perguntas né ele vai dar um vai dar um show nas respostas mas cara São Paulo hoje tem de prédios abandonados no centro de São Paulo casas o suficiente apartamentos no caso pra sanar o problema de habitação na cidade de São Paulo sabe? agora por que que isso não é feito? qual é o grande problema? porque a prefeitura não quer prefeitura não prefeitura quer que mora na rua é que o dono quer lucrar alguém quer lucrar com essa porra chegou porque qual que é a vantagem? porque não é o tio o tio Zé que acordou vou lá no centro de São Paulo vou escolher um prédio bem velho vou comprar e vou largar lá são grandes empresas conglomerados pô cara vai passear em Pinheiros é que você é novo aqui quem é de Pinheiros sabe o que eu tô falando Pinheiros era um bairro que era o meu bairro favorito de São Paulo sempre foi muita casinha esse porra Pinheiros bem ali nessa meiuca de São Paulo ali um bairro bem vivo com muita gastronomia muitos barzinhos cara tá acabando levantando torre atrás de torre cara tão destruindo tudo casa barca destruindo tudo cara tampando o sol de geral Balneário do Camboriú de tanta especulação imobiliária que teve na beira da praia teve que fazer uma obra pra poder avançar a orla da praia pra poder ter faixa de areia que pega sol essa é a lógica do bagulho não tem lógica nenhuma a única loja é a lógica do lucro é a única coisa clássica a rua Augusta eu passei na rua Augusta não tem muito tempo eu assustei a rua Augusta e aí esses prédios gigantescos parecem uma caixa de sapato um monte de apartamento pequenininho que você bota um aluguel caro pra caralho pra poder explorar as pessoas e foda-se tá virando economínio tá ligado que é isso é especulação imobiliária os caras vão quebrando e vão construindo é o que infelizmente vai virar São Paulo vai virar aqueles loft loft de estúdio pra turma gravar podcast é o que mais tem e eles vão metendo margem vai desapropriando vai comprando vai tirando e vai larga lá levanta um prédio levantou e vai embora é muita gente grande não é a tua avó que tem duas casas alugadas agora vai comprar mais uma não é gente grande é peixe grande perfeito excelente corte muito bom porra Lulu on fire não tem jeito não tem jeito não tem jeito não tem jeito